Fala aí, Mão Bonito! Aqui é o Balanzeiro202, traz ele aqui pra vocês o nosso canal, senhores! Mais um comentando comentários aqui com... Eu amei! Eu amei isso aqui, eu amei isso aqui! Olha isso aqui! Aqui é uma luz vermelha e ali uma luz azul e aqui temos várias luzes! Desculpa, eu tô muito folgada aqui com o meu cenário quase pronto, não tá pronto ainda! Estamos aqui, senhores, com mais um comentando comentários aqui pra vocês, onde eu seleciono as coisas mais doidas e loucas que vocês, senhores, bonitos, comentaram aqui nas minhas redes sociais, senhores, pra comentar aí cima, né? Comentando comentários, o nome já explica! Lembrando que os comentários são do Twitter, do Facebook, do Instagram, do YouTube, cara, de qualquer rede social minha, senhores, e todas elas estão aqui embaixo na descrição, caso você queira saber. E se um dia você encontrar algum comentário engraçado que você quer estar compartilhando aqui comigo, manda pra mim no Twitter com hashtag Malena Comenta, mas vamos lá! Eu sou o ladrão de cards, a loira noob e não vou devolver tão rápido! Senhores, como que é bom? Que isso, rapaz, já encontrou uma garota assim? Que isso, rapaz, a produção arrasou aqui! Me devolve meus cards! Tu me devolve meus cards, rapaz, você fica aí pegando meus cards! É aquela idade que eu sou uma mãe youtuber aqui, não sou, né, senhores, não sou. Este é a pessoa responsável, senhores! A gente vai pegar esse ladrão, a gente vai pegar esse ladrão, não se preocupe! Johnny BT Malena, melhor papel de parede do meu celular! Senhor! Ele botou o pomodoro com cara de louco no WhatsApp e a marinara com cara de louca também! Afinal, são meus cachorros, né, senhores? Ai, falando meus cachorros, meus cachorros agora tem Instagram, senhores! Meus cachorros agora são influencers! Segue lá, dogs0202, fechou? Lá tem várias coisas fofas que eles fazem durante o dia, senhores! Mas, amei! Eu que sou mãe deles, não tenho! Eu vou fazer! Perdi minha inocência após a Malena brincar de enfiar a salsicha no pão! Meu querido, eu não entendi, gente! Era um doces! Não, não tem nada a ver, gente! E eu não fiz pensando nisso, eu só... Depois que eu vi que foi errado! Por isso que eu mandei o editor borrar! Não tem nada a ver, não, amigo! Tá tudo bem! Tá tudo bem, não se preocupa, não! Tá tranquilão! Por que você não uma vlog barra série de você dando a volta no mundo, experimentando e vivendo as características de cada um do país? Por favor, me responde, me manda um beijo! Olha, Cauã, um beijo pra você! Por que eu não falo? Porque é dinheiro, né, Cauã? Tempo também pra gravar as gameplays também não teria, né, Cauã? Adoraria! Se quiser me levar, Cauã, agradeço, senhores! O que vocês acham desse tipo de conteúdo? Eu acho maravilhoso! O problema é... Dinheiro! Malena, seu nome verdadeiro é Malena? Amiga! Que ano é hoje, né, amiga? Que ano é hoje! É sim, gente! Eu não entendo por que as pessoas acham que o meu nome não é Malena! O meu nome é Malena, cara! Minha mãe foi muito criativa! Tem gente que acha que é meu nome artístico! Por exemplo, vocês sabiam que a Anitta não chama Anitta? Vocês sabiam disso, gente? Sabiam que Pablo Vittar também não chama Pablo Vittar? Olha que loucura! A Anitta chama Larissa e o Pablo Vittar chama Fávulo! Olha que louco, pé! Destruí a tua vida, Laura! Mas o meu nome é Malena mesmo, se eu explico o que parece! A Lena diz... Vou confessar algo pra vocês! Estou sem tênis nenhum, porque todos os meus dois rasgaram no mesmo lugar! Estou andando pra lá e pra cá de crocs! Isso é um fato! Só quero falar que é verdade! Eu não sei por que todos os meus tênis rasgam sempre no mesmo lugar! Eu acho que é que eu tenho um dedão pontudo e aí sempre rasga onde o dedão aponta pra cima! Uma loucura! Mindy Taubaté respondeu... Sem tênis, sem calça... Onde você vai parar, senhora Malena? Amiga, não vai parar em lugar nenhum! Vou continuar vestida! Será onde eu vou parar? No shopping comprando roupa nova! É isso que eu vou fazer! Porque minhas roupas estão todas cagando, rasgando! Eu vou parar no shopping comprando roupa nova! Acho que não tem outra alternativa, né? Podemos fazer uma cidade só com os bonitos! Seria a melhor cidade do mundo, com certeza! Senhores, seria mesmo! 4.7 milhões de bonitos! Inclusive, estamos quase chegando a 5! Se inscreve no canal, senhores! Faltam 300 mil inscritos pra gente conseguir, cara! Da última vez que a gente começou a campanha, faltando 300 mil inscritos pra chegar em 3 milhões, a gente bateu 4 em 2 meses! Então, em breve, a campanha de divulgação do canal pra 5 milhões começa! E eu conto com vocês! E se inscreve, hein, cacete! Você que tá assistindo e não se inscreve, não se inscreve, cacete! Você não tem canal mais bonito que esse aqui? Um canal que tem com obras de arte na parede aqui, como cenário? Não tem! Só nós que faz isso! Se inscreve, caramba! E o Jontis? Cara, tá tudo muito lindo! Tô animado! Toda essa tecnologia pode até ser pouca as pessoas, mas vai ter uma interação muito legal nas lives da Luaia Lua! Caso vocês não saibam, hoje foi a estreia das nossas lives na Mixer, né? Esse cenário aqui é o nosso cenário de live! Eu não sei se... Eu quero até a opinião de vocês! Eu não sei se eu gravo as gameplays assim, senhores, ou se eu gravo assim, ó! Tô na dúvida aí se eu gravo com a luz acesa, epá! Ou se eu deixo aqui o bagulho assim para lives, entendeu? Eu não sei! Comenta aí o que você acha, né? Caso você não saiba, eu estou fazendo lives todos os dias, né? Quase todos os dias, de segunda a sexta, às 17 horas, na Mixer, senhores, que é uma plataforma de live stream! E você pode estar me seguindo lá, o link tá aqui embaixo na descrição, tá lá assim, canal de lives! E o link, clica lá, cria uma conta na Mixer e me segue, porque você não pode perder essas lives, o cara tá muito legal, tá tudo real, muito lindo, é um layout todo novo, todo diferente, ficou sensacional! Mara Luzia, Malenes, vou fazer a pergunta mais difícil do mundo! Qual está certo? Arroz em cima do feijão ou feijão em cima da... Como é que tem gente que tem coragem de perguntar esse tipo de coisa, gente? Gente, pelo amor de Deus, o feijão vai em cima da voz, entendeu? O arroz faz a caminha pro feijão, quem faz ao contrário, tá errado pra pega, entendeu? Porque o arroz, ele... Não vou nem entrar nesses méritos aqui, entendeu? Se você faz errado, se você faz ao contrário, você tá muito errado! Malena, só porque você falou que seu vídeo não estava indo pro em alta! Senhores, sexto lugar do em alta com vídeo do Gênio Quiz, sabe por que que foi? Eu botei a cara do Leona Thami! Amei, o YouTube voltou a deixar canal de games irem pro em alta, senhores! Já faz, acho que, uns 3, 4 dias que os canais de games voltaram a aparecer no em alta! Obrigado, senhor! Obrigado! E com isso, o meu canal já teve aí, basicamente, todos os vídeos indo pro em alta também! Fiquei muito feliz, senhores! Vamos continuar aí, dando esse feedback zica, comenta bastante, dá bastante like, manda pros amigos, porque aí a gente continua subindo pro em alta e apresentando o nosso canal pra muito mais gente, mano! Vamos lá, vamos começar aí já a divulgar pros ciclo melhores! Alexandre, sem comentar que pega, é... Meu querido... Gente, a minha testa não é desse tamanho, a minha testa não é, vocês estão vendo a minha testa aqui? Será que eu não tenho essa testa desse tamanho? Isso aqui é uma mentira... E eu também não tenho barba, tá? Sem comentários mesmo, né? Mentira! Muitos comentários, porque estamos nos comentando comentários, né, senhores? E, bom, não se esqueçam, amanhã, 17 horas, a gente tem live e o negócio tá frenético, mano! É vídeo todo dia, ao meio-dia e 8 horas da noite, live de segunda a sexta, às 5 da tarde, na Mixer, lembrando que o link tá aqui embaixo na descrição, vai lá assistir, comenta o que vocês acharam aqui da iluminação, senhores! E se vocês preferem assim ou assim, comenta aí! Eu gosto dos dois, ó! Ah, e aí eu tenho um negócio aqui assim, ó! Pode ver lá, que ele fica mais vermelho lá na pintura, aí se eu fizer assim, fica mais verde! Mas, bom, bom, espero que vocês tenham curtido! Não esquece de deixar aquele gostei e de se inscrever no canal, você pode estar clicando aqui na minha cara que está aparecendo, para se inscrever e fazer parte do Bom Dia dos Bonitos, fechou? Mas a gente vai ficando por aqui, muito obrigada por assistir, um beijo da loira e eu fui!